Antes da gente começar esse vídeo, eu quero agradecer vocês pelo apoio que vocês me deram nesses últimos dias, porque quem não tá sabendo, eu passei por uma cirurgia bem grande, eu tô usando até um sutiã ainda, um sutiã cirúrgico, porque eu tô tratando um câncer de mama e eu já fiz as quimioterapias, eu passei pelas quimioterapias, por isso que o meu cabelo caiu, né, e agora ele tá nascendo de novo, e mais recentemente eu fiz a cirurgia pra retirada e reconstrução das mamas. Então, muito obrigada a todos pelas mensagens de apoio, pelas mensagens de carinho, vocês são incríveis, eu não seria nada sem vocês, muito obrigada mesmo. E aproveito pra falar que, já que eu operei, eu só peço um pouquinho mais da paciência de vocês agora, eu sei que eu já tenho pedido muita paciência já faz um bom tempo, mas como eu passei por uma cirurgia bem grande, foi uma cirurgia longa e tudo mais, eu ainda tô me recuperando, então às vezes os conteúdos aqui podem demorar um pouquinho pra sair. Eu só peço um pouquinho dessa paciência, mas as coisas vão acontecendo e aos pouquinhos a gente coloca tudo em dia. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai comentar mais novidades de Resident Evil 4 Remake, que foram lançados junto com a Capcom e a Game Informer. Eles fizeram essa parceria aí de lançar conteúdos exclusivos de Resident Evil 4 Remake, e muitos a gente comentou numa live que eu fiz ontem, na última quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Hoje é dia 2, enquanto eu tô gravando esse vídeo, às 5 da tarde, então vocês podem ir lá dar uma olhadinha nessa live, que teve muita coisa. A gente falou não só das coisas da Game Informer, mas a gente falou também sobre outros assuntos, outros vazamentos que não são vazamentos de Resident Evil 4 Remake. Então, eu sei que é uma live mais longa e tudo, mas eu recomendo muito que vocês assistam esse conteúdo, porque tem muita coisa valiosa lá, tá bom? Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que eles falaram a respeito da Ashley, e eles ainda estão lançando conteúdo, então a gente tá fazendo esse vídeo agora, e aí amanhã, se tudo der certo, a gente faz ou mais um vídeo, ou a gente faz uma live, e assim a gente vai colocando os assuntos em dia, tá bom? E antes de começar, vocês já sabem, antes da gente ir pro nosso assunto, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like, já compartilha com todo mundo que você sabe que tá no hype pra Resident Evil 4 Remake, e em breve eu vou anunciar as datas da nossa maratona de aquecimento pro Resident Evil 4 Remake, a gente vai jogar do 0 até o 4, então fiquem ligados que a gente vai fazer esse super aquecimento de Resident Evil 4 Remake aí, e que vai ser bem legal, então muita gente vai começar a entrar na franquia a partir do 4 Remake, e o objetivo dessa maratona é situar essa galera nova, é apresentar a franquia. E a gente vai jogar, claro, Resident Evil 0, Resident Evil 1 Remake, 2 Remake, 3 Remake, Code Verônica e Resident Evil 4, então não perde, já ativa as notificações aqui do canal, e fica de olho nas nossas redes sociais pra você não perder quando essa maratona for acontecer. Bom gente, então vamos começar comentando as novas imagens que foram divulgadas da interação entre o Leon e a Ashley, então bora lá. Bom, nessa primeira imagem que vocês estão vendo aí na tela, o Leon parece que ele tá dando o pezinho, né, ele tá dando um apoio pra Ashley, e esse cenário que eles estão parece o cenário da igreja, e no jogo original ela é encontrada na igreja, ela tava presa na igreja dos Lôs Iluminados, então eu imagino que deve ser alguma coisa ou logo depois dela ser encontrada, ou então algum lugar em que o Leon não conseguiria passar sem ela, e depois que eles se encontram, aí sim ele consegue passar com a ajuda dela, então deve ser alguma coisa assim. Essa segunda foto, a gente tá vendo que enquanto a Ashley tá numa escada, o Leon ele tá conversando com a Hunnigan, que é o suporte dele lá no governo americano, através do rádio. Só que no Resident Evil 4 clássico, como a gente sabe, o rádio ele é uma cutscene separada, e aparentemente no Resident Evil 4 Remake ele vai ser uma coisa meio em tempo real, então enquanto as coisas estão acontecendo, a Hunnigan vai contatar ele, vai aparecer a fotinha dela ali, e claro, depois, se for seguir, pelo menos o jogo clássico, depois esse rádio, essa linha, ela é hackeada pelo Salazar, e depois pelo Sadler. Então é capaz da gente ter também esses assuntos acontecendo em tempo real. E é bom, né, porque a gente não corta, porque é uma coisa que eu acabo cortando também nos jogos, geralmente, né, eu não corto as cutscenes, mas geralmente a interação do rádio, hoje em dia eu corto, então eu não corto quando eu vou fazer lore run com vocês, porque aí é focado na história mesmo, nos pormenores, e aí eu não corto. Mas no geral eu corto, então vai deixar de ser uma coisa cortável, e a gente vai ter que prestar atenção nessa conversa, até pra saber o que tem que fazer, né. Essa terceira imagem parece ser no castelo, e pode ser um pouco antes da gente ver o Salazar pela primeira vez, junto com os seus dois verdugos, né, já foi divulgada a imagem do Salazar, dos verdugos também, foram reveladas no último showcase de outubro, né, do ano passado, então a gente já sabe que o Salazar vai ter os dois verdugos e tudo mais, e pelas imagens que divulgaram, parece que vai ser bem fiel, né, ele naquele terracinho ali no castelo e tudo, e pode ser que seja um pouco antes desse encontro entre o Salazar com o Leon e a Ashley. Essa próxima imagem parece ser na cabana, que é onde rola, né, aquela treta entre os ganados, e o Leon junto com o Lewis, que dão cabo, né, desses ganados que começam a invadir a cabana. E a Ashley, ela tá tossindo por causa da ação da plaga no corpo dela, então ela foi injetada com a plaga, e aí ela começa a ter as primeiras reações, então ela começa a tossir sangue, e a gente não sabe se nesse momento ela já tá tossindo sangue, porque em uma outra imagem que foi divulgada, na verdade imagem não, né, numa outra cena que já foi divulgada no trailer, que foi revelado no showcase de outubro, a gente vê que ela tosse sangue, e a Ada, na verdade, tá na cena, e ela fala pro Leon, olha, deu ruim, né, pelo jeito ela vai de arrasta pra cima, então, melhor deixar pra lá. Então a gente não sabe se de repente ela vai começar ou a passar mal na cabana, ou então ela só vai deixar pra tossir sangue mesmo nessa presença com a Ada, ou se ela vai ter mais de uma cena tossindo esse sangue. Nessa próxima imagem, a gente tem a Ashley aí sim na cabana, por isso que eu não sei se é exatamente uma cena, tipo, é imagem da mesma cena, alguma coisa assim, mas no videozinho que foi divulgado da Game Informer, em que aparece a Ashley na cabana, vendo o Leon empurrar o Lewis na parede, fizeram leitura labial dessa cena dela, e a princípio ela diz que prefere ser chamada de Ashley Graham, e ela deve responder isso pro Lewis, né, quando ele a chama de senhorita, alguma coisa assim, então, aí ela deve falar, não, eu prefiro ser chamada de Ashley Graham, esse é o meu nome, ou alguma coisa assim, então, eu imagino que essa foto também seja na cabana, seja da sequência da cabana. E nessa próxima imagem, a gente tem a Ashley nos braços do Leon, depois dela pular a janela, e ela parece que tá com um olhar de admiração por ele, do tipo assim, poxa, como ele realmente se preocupa, sabe, e ele parece que tá meio envergonhado, sabe, pelo menos foi essa impressão que eu tive, parece que ela tá com um olhar de admiração, e já ele tá com um olhar meio sem graça, talvez ela faça um elogio, alguma coisa assim, do tipo, poxa, como você é cuidadoso, poxa, muito obrigada, não precisava, precisava algo assim, né, dele acalmar ela por ela ter que pular uma janela alta nos braços dele. Inclusive, na live que a gente fez ontem, tem a cena, né, tem a foto dela no beiral da janela, e ele lá de baixo já, e ele deve tá falando, ó, pula que eu te seguro, e ela, não, de jeito nenhum, alguma coisa assim, e se vocês não viram essas imagens, tem na live de ontem, mas também tem no nosso Instagram, então segue lá, instagram.com.br Resident Evil Database, que lá eu tô postando todas as imagens também. Além dessas novas imagens, também foram divulgadas algumas informações novas a respeito do papel da Ashley no Resident Evil 4 Remake, que de acordo com a matéria da Game Informer, e de acordo com os produtores do jogo, mostram que a Ashley vai ter algumas diferenças, ela teve algumas modificações em relação a Ashley do original. E até parafraseando eles aqui, depois de encontrar a Ashley, o Leon vai se tornar o seu protetor, mas também o seu parceiro. Então, apesar dele tá cumprindo essa missão de ser o guarda-costas dela ali, porque realmente é um momento muito delicado, e ele não pode falhar nessa missão, diferentemente do clássico, agora ela também vai ser como se fosse uma parceira, ela vai ser meio que um personagem de suporte nessa missão do Leon. Além disso, os diretores do jogo, que são o Yasuíru Ampo, e também o Kazunori Kadói, eles falaram um pouquinho sobre algumas mudanças no jogo em relação a Ashley. Então, a primeira é que com aquele botão R3, que é a alavanca da direita, o Leon vai poder pedir para a Ashley ou ela se aproximar, ou ela se afastar da treta. Então, não é mais aquele negócio do wait, follow me, tipo, espere, me siga, né? Vai meio que fazer esse papel, mas ou ela se aproxima, ou ela se afasta, de uma forma que, ó, vai começar uma treta aqui, então se afasta um pouquinho, sabe? Outra coisa que eles disseram também é que foi bem difícil encontrar um equilíbrio entre a Ashley ser uma personagem independente e não ser um fardo, mas que você também tem que ter o sentimento de medo de perdê-la e, consequentemente, de falhar a sua missão, e que esse equilíbrio foi muito difícil de encontrar. Uma coisa que a gente também comentou na live de ontem é que a Ashley, ela não vai ter uma barra de energia, né, durante o jogo ali. Mas, ela vai ser esse personagem de suporte agora no remake e meio que vai funcionar como é no próprio Resident Evil Revelations 2 em que, por exemplo, se você tá jogando com a Claire, controlando a Claire, a Moira, ela é uma personagem de suporte e aí, quando ela cai, né, ela não morre, ela também não tem barra de vida. Ela fica caída. e aí, depois de tomar muita pancada, ela fica caída, ela fica fora de combate. E aí, você tem que ajudá-la pra que ela possa voltar à ação. Mas, dependendo do que acontecer, você tem um tempo também pra salvar ela, porque senão, ela morre. Se ela tomar mais uma porrada enquanto ela tá no chão, ela morre, né, então, meio que vai acontecer a mesma coisa com a Ashley. Se ela toma tantos danos, ela fica fora de combate e você precisa ajudá-la. O Ampu-san, ele disse que eles querem que o jogo mude quando você encontra com a Ashley. Então, o jogo é uma coisa antes de você encontrar com ela, depois ele vira outra quando você encontra com ela. Então, é um jogo quando você tá com ela, outro jogo quando você tá sem ela. E, além disso, eles disseram que ela vai ter uma reação mais realista à situação em que ela tá passando. E eu fiquei pensando, tá, mas o que que seria isso? O que que é ser uma reação mais realista? Porque, pra mim, ela condiz super com a reação, com a situação em que ela tá passando, a reação dela no clássico. Irrita a gente? Claro que irrita, porque a gente que tá controlando ali a situação, né? A gente tá ali com o controle na mão e é óbvio que a gente fica pistola quando ela agacha e você tá tentando ir embora e ela tá agachada e o cara lá, um ganado, vai lá e pega ela e leva embora. Mas, pra mim, já é extremamente condizente com a situação. E aí eu fico pensando, beleza, ela vai ser mais realista a reação dela e a do Leão também tem que ser, né? Porque no clássico, quem não tem uma reação realista é ele, que faz piada de tudo, o tempo inteiro. E eu não conseguiria fazer piada de tudo, o tempo inteiro, numa situação em que você pode morrer, você pode deixar a filha do presidente dos Estados Unidos morrer, podem morrer os dois, sabe? Então, não sei, eu acho que é uma situação bem esquisita e o Leão fica fazendo piada o tempo todo. A dele, eu não acho uma reação realista, o que vocês acham? E pra finalizar, tem uma curiosidade aqui que eles disseram que em certo ponto de desenvolvimento, eles cogitaram que o Leão segurasse a Ashley pela mão na hora de conduzi-la, né? Pra seguir em frente ali do jogo e tal. Mas que o Ampo-san não curtiu essa ideia. E aí o Kazunori Kadói teria apontado e falado, ó, ele que não gostou, ele que reprovou isso aí. Ainda bem, né, gente? Ainda bem, eu acho que também não precisa de tanto assim, sabe? E só pra reforçar, gente, Resident Evil 4 Remake não será adiado. Teve todo um surto, um desespero, porque a data tinha sumido da Steam. Mas se você fosse olhar na Playstation Store, na loja do Xbox, no site oficial, continuava lá como 24 de março. e agora lá na Steam também já foi colocada a data de novo, tá até como 23 de março, mas é por questões de distribuição da própria plataforma. Então, Resident Evil 4 Remake vai sair no dia 24 de março de 2023 para Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series S, EX e PC, tá? Não vai ser adiado, pelo menos até esse momento não se falou de adiamento, tá bom? Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Eu tentei trazer ao máximo essas informações bem reduzidas aí para vocês nesse vídeo, mas amanhã a gente vai falar de mais algumas coisas. Então, fica ligado aqui no canal. Se você perdeu a live de ontem, assista e também veja esse vídeo complementar a essas informações de ontem, tá? Então, conforme as coisas forem saindo, a gente ou vai fazendo uma live ou a gente faz um vídeo, enfim, a gente vai colocando esses assuntos em dia. E, mais uma vez, eu agradeço pela compreensão de vocês e principalmente pelo apoio de vocês nesse momento pós-cirúrgico. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Resident Evil Database, considere se tornar membro do canal. Clica no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do player, mas se não tiver o botãozinho aqui porque eu sei que alguns celulares, acho que o iPhone, parece que não tem. De qualquer forma, tem o botão na descrição e também tem nos cards aqui em cima que eu não posso levantar o braço ali em cima, tá? A partir de R$2,99 por mês, você garante que o nosso canal continue existindo, não só o nosso canal, mas o nosso site, o residentevodatabase.com também, além de você ter acesso a várias outras recompensas bem legais. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!